Treta, 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 eu podia estar que roubando, matando, me prostituindo, mas não estou aqui sim, de madrugada porque eu sou desses, trazendo o que? Notícia de treta ao povo, teve briga, tapa na cara, confusão, e toma no cu dali, e vai tomar no seu dali, e vai pra filha da não sei das quantas, meu Deus, meu Deus, amo, 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 bambinos, você que está chegando, não está entendendo nada, mano, teve maior barraco na festa da fazenda, rolou de tudo, rolou Jojo conversando com o Jaque, e falando as coisas tudo, rolou Thaís e Jaque brigando, rolou Biel mandando o Jaque tomando, e chamando ela de filha da não sei das quantas, meu Deus, rolou Lidy, no meio da confusão, sem saber o que fazer, muito doida, a cara da Lidy foi a melhor no meio da treta toda, ô, e você que está chegando aqui a entender tudo isso, se joga aqui no nosso canal, ó, deixa o seu like no vídeo, eu sou Erickson Cabral, meu nome, o angolano, pasmem, o angolano mais bonito do Youtube, isso mesmo, então eu preciso da ajuda de vocês, já peço que vocês deixem o like, contribuam com este canal maravilhoso, é só assim, ó, tipo like, ó, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e claro, compartilha o link desse vídeo, ô, nas redes sociais, eu coloquei lá os vídeos da treta tudo, tem nos stories daqui do canal, tem nos stories do meu Instagram, meu Instagram já passou aqui no Rodapé, gente, vocês não tem por que não ver essa treta junto comigo, que eu fiquei maravilhado, tá, digamos de passagem, vai ver o vídeo aqui nos stories do canal do Youtube, aqui no nosso canal tem os stories, você pode estar vendo o vídeo todo da treta, ou você pode estar indo ver lá no meu Instagram, Erickson Cabral também tá nos stories, tá, agora, como que chegamos aí, Erickson, você não vai falar da festa? Vou, você não vai falar o que rolou depois dessa briga toda? Vou, mano, foi o seguinte, festinha vai, festinha vem, tem mais um musical, ontem no Ao Vivo, a gente tava no Ao Vivo, né, quando a festa tava rolando, eu tava dizendo, deixa o povo beber, gente, calma, vai ter treta, babado, confusão, se você não viu esse vídeo do Ao Vivo, vai assistir, você vai dizer que eu sou vidente, porque eu falei isso, vai ter tapa na cara, babado e confusão, dito e feito, o povo começou a beber, a Stephanie conversou, é, tava conversando com o Lip, dizendo que provavelmente ela vai ser a próxima, aí ela conversou com o Matheus, disse que era muito fraca, e que ela não tem confiança nela, aí Bió chegou, ô Stephanie, rebola a raba, vamos dançar o mambo, toma uma cerveja, vamos ficar louco, e foi aí que começou as loucuras, tá? Aí o povo, cerveja vai, cerveja vem, e o povo, e vai dançando, e vai dançando na boquinha da garrafa, e vocês sabem, né, Thaís começou a beber, e toma uma, toma duas, toma três, toma quatro, nessa aqui, Thaís começa a beber, ficou bem safadinha, você sabe, né, mulher igual viado, bebe, ó, fica com o negócio piscando, e com o Thaís não foi diferente, piscando, ó, tu acha que eu vou tomar um, mas não vou dar, ó, priquiteixa pro Biel Zera hoje? Vou dar, linda, aí ela disse, não, Biel, vamos tirar essa disfação, tudo, vamos botar os pratos limpos, porque depois de uma boa discussão, vem uma boa reconciliação, ô, Thaís, esse truque, já fiz tanto na vida, mulherzinha, aí eu peguei, eu, eu já tô me sentindo lá na fazenda, né, aí eu, eu vi assim a conversa, aí começaram a falar da Jaque, né, porque obviamente ela chegar na Jaque, ah, Thaís, não, porque a Jaque me falou isso, isso, que você não te amou por mim, porque o meu amor não era seu, porque você fica com uma pessoa que não gosta, menino, Biel disse, não, não falei nada disso, você está louca? Ela, não, tô louca não, tô maluca na minha tese? Ela não falou isso, mas vamos dar uma emoção na fala, né, aí ela pega, ô, Jaque, chega aqui, Jaque, chega aqui, Jaque também, ó, tava cachachada, a Jaque não é de ficar assim, cachachada, de perder o controle, né, e Jaque chega muito louca, e aí, mano, tá suave na festa? Ô, no instante, a Jaque acordou da bebedeira dela, que história é essa, Jaque, que você falou que eu, que eu disse que não gosta, Thaís? Aí a Jaque, eu não disse isso, eu disse que é estranho uma pessoa estar com a outra sem gostar, não sei o quê, aí a Thaís, você não falou isso, não, aí o Biel disse, não, não quero mais escutar, não, Ah, vamos embora, menino, aí Thaís, vem Biel, por isso que eu falo pra você, mano, volta pra cá, Biel, pra você terminar de escutar, Biel, ah, mano, não quero escutar não, essa porra, vai tudo tomando pul, vai tudo tomando pul, aí pega o Biel, sai com raiva, e diz essa filha da pul, falou desse jeito, mano, foi maravilhoso, menino, menino, Brasil, Jaque começou a surtar, mas, é o quê? Por que que eu me meti? Não, vou falar mais, começou a gritar, fazendo escândalo, menino, todo mundo na festa ficou assim, parado, o que que tá acontecendo, Brasil? Nessa hora, Lidia fica assim, ó, vou pra lá, vou pra cá, vou pra lá, vou pra cá, e eu tô como aqui em casa? Eu tava nervoso, né, eu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pega o balde, Jaque, pega o balde com água, Jaque, vai jogar na Thaís, né, aí a Thaís foi sentar plena, menino, Jaque, você é louca lá fora, vem cá, Biel, viu, ai, mano, não quero te escutar, não, vai, 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 vai tomar, aí a Thaís, ai, Jax, você tinha me falado isso, dele, ela, vai tomar no seu cu, na Thaís, mano, mandando a Thaís tomar lá, aí, ó, treta, 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 menino, aí a Thaís chega, mas você falou, ela, não quer falar com você, aí, o Mariano, o que que aconteceu, Jaque, ela, mano, eu não vou me meter mais na relação desses dois, porque eles vão se reconciliar, e eu, Jaqueline, a missa sensata, perdi as estribeiras, acabou chiqueza, acabou tudo, caiu tudo aqui, mano, que maravilhoso, mais maravilhoso, você vê a Lidy lá no meio, tentando separar as duas, véi, que delícia, que delícia, o povo que torce pra Jaque, na internet, tá puto, chamando a Thaís de traidora, e depois disso, Jaque foi pro quarto, com ódio, chorando, chorou um pouquinho sozinha, Thaís também chorou, agora a Thaís tá morta de feliz com o Biel, pra cima e pra baixo, brincando, e já vamos coisar, o, o, a Jaque foi desabafar com o Jojo, Jojo aproveitou e, desceu o cassete na Lidy, é, vamos agora entender o que aconteceu depois da treta toda, calma gente, sei que vocês estão empolgados igual eu gente, vocês estão maravilhados, eu também estou, vocês entenderam, é que a minha emoção, espero que não tenha atrapalhado a minha fala, é, aí a, a Jojo né, ela disse, que a única roça que ela planejou, ela falou isso pra Jaque já, depois que a Jaque tava mais calminha, ela chegou, ó Jaque, isso é um jogo, todo mundo joga, uns por bem, uns por mal, ó, eu planejei também, a única roça que eu planejei, mesmo planejei, eu assumo, foi a do Lucas, porque eu queria ver, até onde que ele ia, entendeu, tá no spa, já conversamos sobre isso, nem vou repetir mais, se você é novo no canal, entendeu, vai ver os vídeos, os últimos vídeos, os últimos três vídeos, de comentar da fazenda, tá, aí ela disse também, que sentia coisa, já sobre a Lidy, o mesmo tipo de coisa, que ela sentia sobre o Lucas, ela sentia sobre a Lidy, Jojo Sensitiva, é, aí pronto, aí depois o povo começou a voltar pra casa, a festinha acabou, Estefano entrou muito doidona, jogada no chão, aí entra Lidy atrás, também muito louca, e depois entra, Bial e Thaís já estavam como, grudados, abraçados, eu falei, depois de uma briga, minha reconciliação, aí entra Bial e Thaís, morto de feliz, brincaram, pularam, é, quebraram as coisas, tudo, aí a gente queria ver, foram pro quarto fazer bagunça, a Record bota a gente pra ver o que? Pra ver a sala, parabéns Record, parabéns, parabéns, é, aí pronto, aí o povo tava muito louco, nesse pós-festa, é, aí quebraram o negócio, tudo, com o Matheus, que tava tendo que limpar, e ou seja, amanhã provavelmente, a Jaquia e a Thaís vão conversar, né, eu amei, eles ainda tão acordados, gente, eu não terminei de esperar eles irem dormir, porque senão vai ficar muito tarde, pra eu gravar, essa treta toda, então foi de madrugada mesmo, foi agora, é, pra você que tá tindo gravado, se rolar mais coisa, a gente volta, porque somos desses, tá, o Ao Vivo de ontem foi uma merda, foi, eu podia tá na rua me prostituindo, podia, mas não, eu estou aqui, para trazer a alegria dos brasileiros, treta, meu povo, treta, faltado, três semanas, esse povo enlouquece, nos dá essa delícia, e é isso, gente, eu vou ficar por aqui, comenta aqui nos comentários, vocês estão do lado de quem, nasce treta tudo, lado da Jaquia ou lado da Thaís, comenta nos comentários, tá, vou ficar por aqui, meus amores, beijo, tchau,